Sejam bem vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal muito obrigado Olá olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal dos GAMES FIXES Hoje com Eurotrack 2 vamos começar de principio que eu tive um problema no PC Acontece e fiquei sem gravação nenhuma Por isso vamos começar de novo aqui o Eurotrack Vai ser tudo novo tudo limpinho sem botar para fazer nada Vai ser fazer entregas até ter o dinheiro para pagar para comprar outro caminhão Ou melhor dizer um caminhão da empresa que neste caso são alugados Espero que gostem do vídeo não fale mais que é para não atrapalhar Espero que gostem do vídeo Queria um like vosso aqui no vídeo E a subscrição se puder também agradecia O coração a todos vocês Já sabem Fiquem aqui com o vídeo Bons jogos 10,212-tap asmãne Vamos lá. 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 Vamos lá.